E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje eu vou trazer para vocês a análise completa e detalhada do Ralph 15, o novo Ralphão das Massas, que chegou aí no global. E logo mais vai estar para draw. Eu vou fazer um vídeo rápido, porque vocês sabem aí que eu não estou tendo tanto tempo para fazer vídeos, etc. Eu estou usando toda a janela possível que eu tenho para gravar alguma coisa e trazer para vocês. Mas eu quero pelo menos colocar uma pulga atrás da orelha aí. Vocês vão ver que eu vou, além de falar um pouco desse personagem em si e o que eu acho que ele ajuda o time e tal. Mas eu também vou falar como eu acho que vocês têm que se preparar para o futuro próximo do jogo. Então fica até o final do vídeo, eu tenho bastante dica. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora sim, bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo! Beleza galera, então estamos aí com o Ralph, tanque. Ralph, um das massas né, tanque, ele é um P-15 claro, e ele é um Tiger com Turtle, um Brave Tiger Soul. O que quer dizer que ele vai ganhar mais rage quando alguém morrer ou quando ele for atacado. O que é interessante, claro, para um personagem de linha de frente, para um tanque, só que ele não começa lutando. Então já tem isso daí, a não ser que você tenha outros personagens para ajudar ele bastante a lutar no primeiro turno. Caso contrário, ele não luta no primeiro turno. Falando um pouco dos grupos aqui, eu acabo achando isso interessante. Ele é claro do Ikeri Team, ele tem domínio, ou seja, ele vai pôr aquele campo embaixo dos seus personagens. Ele é um personagem que dá counter. Ele é um personagem que provê Power Strike e Armor Breaker. Interessante, aí já dá para ter uma ideia das principais funcionalidades desse personagem. Ou pelo menos algumas delas não, as principais, mas algumas das funcionalidades. Com relação aos detalhes, ele é acima da média. Beleza? Aqui não, aqui ele é normal, a quantidade de Damage Res Rate. Mas se a gente comparar, por exemplo, com o King, vocês vão ver. Fiquem ligados aí nesses dados aqui, Crit, Anticrit, Block e Block Power. Só esses daí, para vocês terem uma ideia, se a gente comparar com outro personagem como o King, por exemplo. Bem mais antigo, ó. Ele perde por Block Power por 10, perde bloqueio por 5. Perde em Crit Power. Perde em Crit, perde em Anticrit. Então, tá aqui, ó. Perde em Crit, perde em Anticrit. Acho que em Crit Power fica igual. Mas de resto, o Block ele perde. Então, ele é um personagem com relação aos status acima da média. Se você pegar os personagens antigos, como o King, por exemplo. É o único que eu consigo comparar, que é o único tanque que eu não tenho. Não lembro aí quanto diferente ele tá, por exemplo, de um personagem um pouco mais novo. Como o Duolon, por exemplo. Com o Shingo. Mas eu lembro desses personagens serem bem semelhantes entre eles. Então, eu ainda acredito que o Ralph está realmente em um patamar acima. Com relação aos Fates, nós temos o primeiro, que é ele próprio. A Leona 15, Clark 15 e Raiden 14. Ou seja, todo o Ikaritin. Por isso que chama Ikaritin. Todo o Ikaritin novo. Então, é muito difícil de ser completado, galera. Tipo, eu não vou completar, por exemplo. Provavelmente não. Porque, por exemplo, o Leona eu não quero nem o Clark. Eu não tenho nenhum problema em pegar o Raiden, por exemplo. Mas Leona e Clark não eram personagens que estariam aí na minha lista. Então, se vier barato, por 12 conto, eu acabo pegando tal pra ter. Até pra ajudar a prioridade, essas coisas, né. Mas, no geral, vai ser muito difícil. A não ser que, realmente, você vá fazer um Ikaritin. Aí, claro, fica super fácil pra você. O segundo são os Ralfs. Ele próprio, o One Man Army Ralf. É o outro API 15 e o Ralf normal. Beleza? Esse aqui é suave. O primeiro é 25 de ataque. Esse é 25 de HP. O último também é 25 de HP. E vai ser ele próprio, Vanessinha, não a API 15, Vanessa normal, o Terry 2K3 e a Angel. Angel normal também. Então, esse é super fácil de conseguir. Então, esse aqui é muito fácil. Esse aqui é razoável, mas também só um API 15. Eu acredito razoável pra fácil. E esse é muito difícil. O de ataque. Então, provavelmente, você vai ter os dois de HP. Com relação a Badge e Tommy, são complicados, galera. Porque é o Gale Badge e o Street Fighter Tommy. Sendo o Gale Badge um Badge que a Asuka usa e a Vanessa. Então, se você não tem nenhuma das duas, aí já fica bem mais fácil. E o Street Fighter Tommy, eu acho mais difícil. Porque esse aqui, de qualquer forma, mesmo que você não tenha mais ninguém. Pelo menos o Kyo, né? O Kyo, o Capitão, usa. Então, você vai ter que disputar com ele. Mas, então, o Gale pode não ser tão complicado. Mas, eu acho, dependendo aí do seu time, agora o Street Fighter com certeza. Beleza, agora vamos pras skills. Beleza, então, vamos começar aqui pela skill normal. Que vai atacar um único alvo, absorvendo 25% do HP desse alvo. E 200 de Rage. É legal que 25% do HP é uma quantidade interessante. Não pode ser mitigado. Também ajuda a recuperação de vida do Ralf. 200 de Rage, ok. Não é grande coisa. Mas, se o Rage do Ralf for menor do que o Rage do alvo. Aí ele vai absorver mais 200 de Rage. Então, o ser 400 já é bem mais legal. Se tiver o Battle Fury Battlefield, que é o domínio. Ou seja, aquele campo que ele coloca embaixo dos personagens. Se tiver ativo. Ele vai store, né? Ele vai armazenar uma quantidade de Rage igual à que ele sugou. E distribuir de maneira equalitária para todos os personagens da linha de trás que não tiverem com o Rage full. No momento que ele der o próximo ult dele. Que não seja Counter. Então, ele pegou, bateu. Armazena. Ele pega para ele normal. Mas, se tiver o campo, ele armazena. Segura esse Rage. Segura a Fúria. Aí, no próximo ult dele que não for Counter. Ele aí dá essa Fúria. Distribui. Para quem não tem full Rage. Não tem o Rage cheio na linha de trás. Ajuda pra caramba isso daqui, galera. Lembra um pouco o Máxima e outros personagens que distribuem bastante. Bem eficaz a distribuição de Rage. Beleza. Além disso, vamos lá. Ah, falou que o Máximo que pode receber é 400. Tudo bem. Não faz diferença. Se ele estiver no estado de Fúria. E aqui é diferente. É difícil porque, na tradução para o inglês, eles colocaram Fúria e Fúria. E um é Wrath, se eu não me engano. A melhor tradução. Que é tipo Cólera. Ou alguma coisa assim. E o outro seria Fúria mesmo. Então, eu vou falar que Fúria é o que ele vai receber. E já vai ver como ele recebe. Ele vai acumulando Fúria. E depois ele entra no estado de Fúria. Ou de Frenese. Ou de Cólera. Vamos ver. Eu vou tentar distinguir para ficar menos confuso. Mas, se ele estiver nesse estado. Aí, beleza. Ele vai adicionar dano igual a 10%. Dessa Fúria. Para o alvo. Então, ele dá um dano extra na Skill. Ou. Ele vai aumentar o dano da Skill. Em 50% do valor de Fúria dele. É meio complicado. Mas, vocês vão entender. A diferença entre estado de Fúria e valor de Fúria. Quando a gente conversar sobre esses estados. Essas coisas mais para frente. Mas, só segura aí. A ideia é que ele pode dar dano extra. Dependendo aí. Se ele está no estado de Fúria ou não. Ou se ele tem Fúria armazenada. É basicamente isso que vocês tem que entender. Quanto mais Fúria, mais dano. Legal. Agora, eu falei que. Quando o campo estiver ativado. Ele vai fazer. Aquela armazenamento de rage. E tudo mais. Só que. Como é que eu ativo esse campo? É com a própria Skill. Então. Ele. Quando soltar a Skill. Ele vai colocar esse campo. Fúria Battlefield. Embaixo do seu time. E o que que faz? Vai aumentar o anticrítico. Que por algum motivo. Eles. Colocaram o Crit Res. Aqui. E o anticontrol. Então, anticrítico. Anticontrol. Os dois por 35%. É estacável. É acumulável com outros efeitos similares. Não importa também. Só. O ideal. É vocês entenderem. Que vai aumentar. De todo o time. Anticrítico e anticontrol. Anticontrol. Muito bom. No meta atual. Ainda é. E além disso. Todo o começo do turno. O seu turno. Ele vai dar 200 de rage. Para um personagem da linha de trás. Que não esteja com o rage cheio. Logo que começa. Então você vê. Uma das coisas que não está. Naqueles tags aqui do Ralph. Nos grupos. É tipo um distribuidor de rage. E ele é um excelente distribuidor de rage galera. Não só com esse campo que ele coloca. Mas também com o que eu acabei de falar. A questão de armazenar e distribuir com o ult. Ele é muito bom. Distribuidor de rage. Tá bom. Esse campo permanece ativo por dois turnos. Durante a ativação. Durante o período que esse campo está ativado. O próprio Ralph. Além dessas coisas que dá para todo o time. O próprio Ralph vai ganhar 25% de ult. Res e block. Também vai estar imune a redução de rage. E além disso. Vai ganhar uma camada de resistência a sepsis. Tudo isso é muito legal. Não poder reduzir o rage dele. É muito importante no meta atual. Com uma porção de gente reduzindo o rage pra caramba. Vocês podem ver. A quantidade de personagens diminuindo o rage. Que turnos de personagens que só um ulta. Ou ninguém ulta. Dá para vocês perceberem aí. Então é uma meta de controle. Adicionando o controle de redução de rage. Que ele acaba ficando imune. Excelente. Imunidade a sepsis. Não tem muitos personagens hoje em dia. Que aplicam bons sepsis. Mas tem alguns. E ele recebe essa camada de proteção. Que é ótimo. Além de block ult. Que é fantástico. A única coisa que tem que levar em consideração. Galera. É o seguinte. Se tiver mais alguém no seu time. Que põe campo também. Diz aqui que ambos os campos. Vão ficar inativos. Então. Necessariamente. O Ralph. Por exemplo. No meu time. Teria que entrar no lugar do Duelon. Por exemplo. Senão eu ia perder um bom. Efeito aí. Uma boa parte. Do que o personagem faz. Com a skill. Pelo menos. Então. Idealmente. Ele iria. Entrar. Substituir o Duelon. Mas você fala. Mas pô. É melhor deixar o Duelon. E tirar a Mai. A Mai é bem mais antiga. Então. Por algumas outras razões. Além dessa. Vai acabar ficando a Mai um pouco mais. Olha só. Quanto tempo ela está no time. Ainda vai ganhar uma sobrevida. E sai o Duelon. Agora. O problema de sair o Duelon. No meu caso. É que. Até chegar. Ou Raiden. Ou Atena. Que compartilham dano. Do resto do time. Pode ser que. Tenha algum problema. Com. Mitigar dano. Porque o Duelon. Ajuda demais. O time a mitigar dano. Então assim. É delicado. Essa troca. Agora. Outro lado positivo. De trocar pelo Duelon. Os dois são tanques. Então eles. Meio que. Herdam. O Half herdaria. As partes. E tudo mais. De tanque. Do Duelon. Enquanto a Mai é gank. Eu teria que ter partes sobrando. Por exemplo. Então é. Assim. É uma substituição difícil. Porque ele não vai cumprir. Todos os quesitos. Os check boxes. Aí que o Duelon. Checa. Ele não debufa a galera tanto. Não tem todo aquele esquema de controle de rage. E tudo mais. E se fosse substituir pela Mai. Por exemplo. Ter toda a parte da cura. E tal. Que ela não. Ele também não proveria. Então assim. Alguma coisa. Eu vou perder. Para colocar ele. E ganhar outras coisas. Mesma coisa aí. Pensa vocês. Né. Apesar de todo o que eu disser. Das skills. E tudo mais. Se ele encaixa no seu time. Se é o tipo de personagem. Que vai. Fazer parte do plano. Porque o importante é você ter um plano. Para o seu time. Com os próximos personagens. Que vão vir também. Fechou? Então agora. Dito tudo isso daí. Só para vocês. Terem uma ideia. Do tipo de consideração. Que eu sempre faço. Em escolher um personagem. Para entrar no time ou não. Que eu acho que pode ajudar vocês também. Bora para. Para o ult. Né. O ult. Sem nada galera. Sem a arma. É bem simplesinho. Tá. Então a arma. É essencial. Bem. Não preciso nem dizer hoje em dia. Que armas são essenciais. E as marcas são essenciais. Etc. Etc. Mas assim. Tem personagens que são. Completamente diferentes. Se você tem arma ou não. E o Ralf é um deles. Então vamos lá. Sem a arma. O que faz o seguinte. Ataca um único inimigo. Um único alvo. Ele vai dar. Garantir que você. Que você dê skill nesse round. Que é muito importante. Vocês já viram aí. O que faz o skill dele. Vai aumentar. Ataque e defesa em 20%. Vai aumentar. Ult damage e ult res em 30%. E vai aumentar o block dele. Em 20%. Perdão. Só 20% agora. Da diferença. Entre block e res rate. Não é um aumento muito grande galera. Mas é alguma coisa. Porque por exemplo. Vamos dizer que a diferença. Entre res rate. E block. No seu caso. Seja. Vamos dizer. 20%. Tá. Aí 20% de 20%. É 4%. Então aí. Dá pra você ter uma ideia. De quanto vai aumentar o seu block. Além desses atributos extras. Ele vai ganhar. Fúria. Equivalente ao máximo HP dele. Então é importante vocês. Buildarem HP. No Ralf. Quando essa skill é usada. Pela primeira vez. Ele vai debuffar o oponente. Colocando o armor break. Em quem ele acertar. Ele reduz em 25% o res rate por 2 turnos. E vai também dar dano adicional. Equivalente a 15% do máximo HP do alvo. Então também tem uma dano adicional aí. Que não pode ser mitigado. E é só isso galera. Por isso que é tão importante você ter a arma. Ah. Mas o que que a arma muda? Um monte de coisa. Além dos porcentagens aqui serem maiores. É importante que ele dá splash damage. Então ele vai passar a acertar mais gente. Acho que é 40%. Se eu não me engano. De splash damage. O armor break dele. Vai passar a reduzir defesa também. Não só o res rate. Então o res rate de 25. E se eu não me engano. Também é 40% de redução de defesa. Além disso. Ele vai ganhar dano adicional. Dependendo de ser acertar gank, tank ou DPS. Vai ganhar a possibilidade de dar counter. De mudar a instância dele. Então quando ele soltar. Ele muda a instância. E sabe aquele que ele vira de costas? Vocês já devem ter visto o vídeo. Que é bem parecido com os ultis dele no cofre normal. Que ele vira o Galactica Phantom. Então ele vai segurar. Sabe aquele que ele puxa lá do âmago. Então ele vai segurar. Ele vira. Segura a marreta. Prepara. E ganha a intimidação. Ou seja. Faz com que os personagens ataquem ele. De uma a três vezes. Então. Vocês podem ver vários vídeos aí. Que em geral. Ele recebe três golpes. E no terceiro golpe. Ele desce a marreta. Que ele acumulou. Então ele vai e acerta uma coluna. Com essa pancada. Então isso já muda bastante o personagem. Como eu estava falando. Ganha intimidação. Ganha counter ataque. Aumenta o debuff que ele dá. Ganha dano extra. E além disso. Ele também ganha. Control free. E depois passa a receber só 50% do dano por um turno. Então todo o dano que acertar ele. Ele recebe só metade. Claro que tudo isso tem uma condição. Que é ele estar carregando fúria. Mas é o que vai acontecer na grande maioria das vezes. Então já pode imaginar que é quase que default. Quase que garantido. Isso daí. Beleza. Então tem mais coisas. Mas eu acho que eu estou cobrindo aí os mais importantes. Contra ataque. Intimidação. Tudo mais. Beleza. Então vamos para passiva. Beleza galera. Mesmo eu aumentando aí. Dando mais informações com relação ao ult. Ficou bem curtinho. O ult dele é bem tranquilo. Bem importante. Mas bem tranquilo de fazer. Para compensar minha skill. Que esse aí é brabo. É gigante o texto. Então vamos embora. Já teve outros maiores. Mas é grandinho. Então vamos que vamos. Começando. Pelo. Uma das coisas mais interessantes aí. Um dos efeitos mais interessantes do Ralph. Que é a probabilidade dele reduzir o dano que ele leva. Todos os danos que ele receber. Em 50%. Começa com uma probabilidade de 25% de redução. Ah, Johan. Mas você falou que com o ult ele também entra no estado que ele vai com certeza diminuir. É. Isso é verdade. Tem um trigger lá. Tem um gatilho para isso acontecer. Mas independente de qualquer coisa. De ser gatilho funcional ou não com o ult. A passiva dele já garante. Uma possibilidade dele reduzir pela metade do dano que ele recebe. Uma das coisas mais importantes aí. Da passiva dele. Bem diferenciado. Além disso. Vai aumentar o dano e o res rate em 30%. Anticrítico e block em 40%. Também vai aumentar o dano res. Ou resistência a dano em 30%. Aí vem o segundo efeito interessante logo em seguida aqui. Que é o seguinte. Se ele tiver na linha da frente. Que é óbvio que ele vai estar. Ele vai passar a compartilhar o damage res dele com a back roll. Com os aliados da linha de trás. Quanto que ele compartilha? 50%. Do que ele tiver de damage res. Ele manda para a linha de trás. Cada vez que um block. Ou uma resistência. Ocorre. Ou um resist. Ou um block. Ou um bloqueio. Ou resiste. Ele aumenta o próprio damage res. Em 5%. E o res rate em 10%. Ele pode ser no máximo. Acumular isso daí 6 vezes. Então 30% de damage res. E 60% de res rate. Todo começo de turno. Ele perde metade desse valor. O que é legal. É que isso daqui. Não está dizendo aqui. Mas é. Lá fora. E eu acho que vai ser igual. Também no global. É atualizado em tempo real. Então à medida que ele vai ganhando mais damage res. Ele vai compartilhando mais com a linha de trás. Então se ele aumenta o valor dele. Ele também aumenta a linha de trás. Isso é bem legal. Como eu disse. É o segundo efeito bem interessante. Dessa passiva dele. Agora ele vai falar. Sobre aquilo que eu falei. Que no começo era meio confuso. E vou tentar deixar menos confuso agora. Que é o mecanismo de fúria dele. Vamos lá. Na real galera. É simples. Só que por essa tradução boqueta. Fica bem mais complicado. Espero que em português. A galera tenha traduzido na filé. Mudando a nomenclatura aí. Então ele acumula fúria. Não tem limite. Para quanto ele pode acumular. Minimo claro é zero. E o valor da fúria que ele vai acumular. É equivalente a 40% do HP que ele perder. Quando ele for atingido. Então bateram nele. Ele perdeu o X de HP. 40% desse valor. Desse X. Ele vai armazenar como fúria. Tranquilo. Então ele ganha. Ele, vamos dizer. Perdeu 40% do HP dele. Vai ser 40% de 40%. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Quando ele bloquear ou ele resistir a dano. Ele dá o resist. Aí ao invés de 40% vão ser 60% de quanto ele vai do dano. Do HP que ele perdeu. Porque ele vai perder bem menos. Essa é a real. E agora vem a segunda parte disso daqui. Que é o que causa confusão. Quando o valor que ele armazenou de fúria. Exceder o máximo o HP dele. Ele ganha fúria. E esse é o grande problema. Por isso que é melhor você colocar ref. Ou qualquer outra coisa aqui. Então ele ganha o status. Ou o estado de fúria. Ele entra no estado de cólera. De fúria. Beleza? É isso que é o negócio. Então ele vai acumulando fúria. Acumula, acumula, acumula. Beleza. Quando ele acumular mais do que o máximo HP dele. Ele entra nesse estado. De frenese. Por exemplo. Ou de cólera. Ou como se quer chamar. Quando você coloca fúria e fúria. Aí que a coisa fica complicada. Mas deu pra entender? Então, com esse estado de fúria. É que ele vai diferenciar o ult dele. Ele vai diferenciar a skill dele. E etc. Além de alterar o ult e a skill. Esse estado de fúria e a fúria em si. Também vai afetar como ele resiste a morte. Vamos lá. Quando ele receber dano fatal. Se ele tiver em estado de fúria. De frenese. De cólera. Ele vai consumir fúria. Equivalente ao máximo HP dele. Para resistir a morte. Vai restaurar 65% do máximo HP. E vai ganhar 600 de rage. Cada vez que ele ativar isso daí. Vai custar mais caro. Para ativar. Então a primeira vez. É o valor do máximo HP. Na segunda vez. É o valor do máximo HP. Vezes o número de ativações. Vezes 25% do HP dele. Do máximo HP. Então cada vez ele vai consumir mais fúria. Para ficar mais difícil dele resistir a morte. Senão ele realmente ficaria. Poderia ficar imortal. Só buildar ele direitinho. Ficaria bem próximo de imortal. Por quê? Porque contanto que a condição básica que ele está em estado de fúria seja acionado. Ele não pode morrer. Beleza. Mas vai ter uma hora que ele não vai ter fúria suficiente. O valor de fúria vai ser menor do que o necessário. Já que aumenta cada vez. E aí o que acontece? Aí ele entra num outro estado. Ele ativa um estado chamado tenacity. Ou tenacidade. Que é basicamente ele resiste a morte de novo. E imediatamente restaura o HP completamente dele. E também completamente o rage. Também cura todos os estados negativos. Incluindo petrificação. Não importa. E também vai curar todos os sepsis que ele tiver. Se algum. Porque ele também ganha, como a gente viu, camadas contra sepsis. E esse efeito de tenacidade. Que faz ele resistir a morte independente de qualquer outra coisa. Pode ser ativado duas vezes por batalha. Ou uma vez no X1. Então por isso esse personagem é muito difícil de matar. Ele recebe menos dano. Acumula esse dano. Para poder resistir dano fatal. E mesmo que ele não consiga resistir dessa forma. Ele ainda resiste mais duas vezes. Voltando com full HP. Full rage. Tirando sepsis. Tirando tudo. Então é... Assim. E aí depois ele volta. Fazer tudo é muito complicado. Galera. Derrubar esse personagem. E é isso aí galera. O que vocês acharam do Ralph? Eu acho ele excelente. Eu acho que ele é um tanque com bastante versatilidade. Mas eu acho também. Que vocês precisam pensar no conjunto. Quando eu cheguei a falar aí. Logo depois que eu narrei a skill. Pensam. Pensem aí na sinergia. Em quais outros personagens vocês vão pegar. Eu já falei isso aqui no comentário do meu vídeo passado. Também falei no grupo de membros. Falei aí para a galera. Que é o seguinte. Vão vir três tanques excelentes daqui para frente. Logo rapidamente. Que vai ser o Ralph. O Raider. E a Athena. Tá? Então pensem desses três. Se vocês vão pegar um dos três. Os dois. Ou os três. Os três é meio complicado. Então vamos dizer que normalmente seria um ou dois. E se você está pensando em pegar dois dos três. Pensa na sinergia entre os dois. Agora. Se você não tem muita ideia de como são esses outros personagens. Se você quer uma coisa mais mastigada. Que já compara cada um deles. O que que faz. O que que não faz. O que que tem overlap. O que que você tem que considerar. Meu. Só tem um lugar. O que é o clube de membros do canal. Eu falei assim. Eu fiz um resumo. De cada um deles. Da Athena. Do Raider. E do Ralph. Falando. Olha. Isso daqui é basicamente. Os pontos mais positivos. E negativos. De cada um. E isso daqui. É o que você tem que considerar. Para. Para o seu próximo time. Se você quiser pegar um ou dois ou três desses personagens. Então eu já pus ali bem mastigadinho. Se você quiser acesso a esse tipo de informação. Dá uma olhada aí no Seja Membro. Aí facilito. Eu facilito a tua vida. E você dá essa força ainda maior para o canal. Se não. Deixa o like. Pelo menos aí. Se gostou da análise. E me fala nos comentários. Se vocês gostaram do Ralph. E vocês já queriam pegar ele. Vão pegar. Ou vão esperar o Raider. Ou vão esperar a Atena. Ou vão pegar mais de um. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.